Tá achando o que caramba? Você tá achando o que? Eita Lucas, o Lucas freou de uma vez aqui, ou a moto que não tá querendo subir? A moto tá regando. Vambora então, começamos galera, começamos a subir aqui. Ah tá, beleza, beleza. Nossa, aí é doideira hein. Deixa eu estacionar minha moto aqui de boa. O cara já vai sair da moto, tá ligado? Aí pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir? Pode. Caramba Leandro! Vai Lucas, vai Lucas. Essa rampa é muito top. Nossa senhora! Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera. Estou aqui com o Lucas mano. E aí galera, tudo certo? E com o Leandro cara. Fala galera, beleza? Beleza galera, a gente tá aqui galera, porque hoje eu tirei o dia de folga né mano, pra gente tá fazendo uma trilha aí. A gente já tá aqui toda uniformizada, alugamos essas roupas aqui galera. E eu aluguei as motos também, entendeu? As motos de trilha pra gente tá fazendo uma trilha ali de boa mano. Vai ficar top aí. Cada um já tá aí com a sua água, com o seu lanche pra gente levar? Tudo certo. Beleza mano, então acho que a gente já pode ir então. Beleza galera? O canal do Leandro e o canal do Lucas vai tá aí na descrição pra você tá dando aquela conferida lá. E se gostar, se inscreve mano, fechou? Vamos sair lá fora lá galera, pegar a moto pra gente partir cara. Aí galera, vambora mano agora. Tá de manhãzinha, deve ser umas 10 horas, não sei. Por aí, agora é 8h55. Tá com pressa pô, tá buzinando aí. Deixa eu montar aqui na minha moto pra gente tá indo ó. A minha amarelinha, aluguei de acordo com a roupa. Pode ir mano, pode ir, pode ir. Vambora galera. Bora, bora. A gente galera, a gente tá conversando aqui pelo Skype, entendeu? A gente tá no Skype aqui pelo celular e criou uma calma pra gente tá conversando. Aí pra gente não ficar, precisar ficar muito perto um do outro, beleza? Acelera essa bodega aí pra gente chegar lá rapidinho mano. É velocidade então? Ó, ó, o Leandro já tá chamando no grau aí já. Passou relando no carro aqui. Eita, o caminhão pô. Caramba, vocês viraram. Eita. Me aguardem amigos. Pô, você falou pra ir rápido. Nossa, é o caminhão aqui na curva. Quase que ele me pegou. Aí, eu nunca fiz trilha não. Algum de vocês já fez trilha aí, pô? Eu não, cara. Eu não só. Primeira vez, primeira vez. Você fez trilha aonde, Leandro? Trilha no asfalto. Caramba. Trilha no asfalto. Pode ir, pode ir. Nossa, essa rua aqui já vai fazer trilha mesmo. Olha o tanto de buracos que tem aqui. Tá ficando é louco. Eu pensei em mandar o João Marcos ir trabalhar hoje, entendeu, galera? Só que ia ficar meio, sei lá, mano. O cara ia trabalhar sozinho, eu ia ficar curtindo. Falei, dei o dia de folga pra ele. Isso que é patrão, hein, cara. Isso que é patrão, cara. Isso que é patrão. Cuidado pra vocês não relar a pintura em carro dos outros, ó. Cadê o Leandro? Não tem seguro a moto do aluguel, não? Ah, o seguro vai ser eu pagar, pô. Meu Deus. Aluguei essas motos por dois dias, apesar que a gente só vai usar hoje, né? Cuidado, Luca. Você já tá querendo fazer a trilha aí no mato, hein, pô? Aqui vamos. Essas motos me incomodam que ela não tem velocímetro, pô. Entendeu? É, mas ela é já preparada pra trilha, né? Aí, a gente vai passar dentro da fazenda aí mesmo, né? É ou não é, pô? É, pô. A gente vai próxima direita aí. Nossa, galera. Eu tô vendo como que esses caras estão indo fazer trilha. Estão indo dormindo, ó. Estão indo dormindo. Pô, acenda aí. Dez horas da manhã. Nós estamos falando de acordar, cara. Deixa a gente acordar primeiro, calma aí. Só porque vocês dormiram no chão lá em casa? Porque suas casas é longe, pô? Vocês tá com sono, pô? O cara tem uma puta canona e deu um colchãozinho no chão pra gente. Ah, é lógico. Eu queria que eu deixassem dormir lá na cama, lá no meu quarto, né? O cara tem uma king size de 3 metros de largura. O cabelo é tranquilo lá, filho. Não, só que isso aí ia pegar meio estranho, pô. Eu fiquei dormindo no chão mesmo. Você é louco, maluco. Eu gosto de ficar no chão mesmo de boa. Aí, Leandro. Essa pista aí o cara deixa de boa, mano? Se ele tiver isso, puxa o grau. Puxa o grau, corta o giro e já diz. E já é? Você já veio aqui também? Você já veio aqui? O Leandro já veio aqui, pô. Aí, ó. Chegamos, cara. Ele fica aí, mas... Aí, Leandro. Dá uma buzinada pra ele aqui. Já vai começar no grau. Eu trouxe minha água aqui, trouxe um salame aí pra gente tá comendo com pão, entendeu? Um salgadinho. Ó o Luca já cantando pneu. Eu já vou chamar no grau aqui, ó. Entendeu? Ó, ó, ó. Cuidado aí, Luca. Cadê o Leandro? Leandro foi aqui, ó. Que boa. Já vai começar um do lado do outro na mesma pista? Pode ser. Tá esperando aqui. Tá esperando aqui. Vamos olhar uma pista aqui. Cadê o Leandro? Ó o Leandro. O Leandro tá todo querendo acelerar já. Ó, ó, ó. Fazendo poeira aí, maluco. Fazendo poeira. Vamos olhar aqui. Chega aí, chega aí. Deixa eu não olhar. Vou botar esse pneu aqui, mano. Valeu aluguel. Vamos dar. Vamos dar um rolê aqui na pista primeiro pra gente desconhecer. Porque só o Leandro que conhece aqui, pô. Aqui, ó. Tem umas rampinhas aí que dá pra dar uns pulos legais, velho. Você tem coragem de pular bem alto nessas pistas, pô? Nessas rampas? Ah, dá, hein? Ixi, tranquilo. Ó, no grau aqui é de boa. Eita, descida aqui. Nossa, tem lama, velho. Que doideira. Nossa, maior barreira aqui, velho. É lama, hein? Olha isso. É lama. Parece que choveu esses dias. Acho que choveu. Nossa, ó, o Luca já tá dando uns pulos aqui. Nossa, que doideira, maluco. O Luca já tá dando... Eita, pega. Ah, não. Essa daqui eu quero ver. Essa daqui eu quero ver. Vai, vai. Nossa senhora, que doideira, cara. Cuidado, hein, cês dois, hein? Ó, dá uma derrapada aqui na lama, pô. Aí, já fizemos o reconhecimento da pista já, caramba. Cês tão com sono, cara? Cês tão querendo ir embora? Cês tão querendo ir embora? Cês tão querendo ir embora, cês? Cês tão querendo ir embora, mano? Olha aqui, ó. Se liga, se liga. Eu fui junto com o Leandro, ó. Cê é louco, tiozão? Tô de bola, time. Cadê o Luca? Aquela rampa ali é legal, hein? Aquela lá é legal. Mais uma, mais uma. Vai. Pode ir, né? Eu tô chegando. Nossa senhora. Tô logo atrás. Uou! Boa, boa. Virei de ladinho aqui, cara. Quase que eu bati no bote de rei. Ah, pá! Já caiu, o Luca? Parei do outro lado da pista. O Luca caiu fora da pista aqui, galera. Cê tá ficando é louco, mano. Aí, cês tão ligado daquele monte lá, ó, que tem... Ô, Luca, cê tá aquele monte que eu te mostrei lá, pô, no último episódio? Aham. Cê tá ligado? Cê tem moral de subir ele? Bora lá, cara. Se quiser, a gente parte pra lá pra subir ele. O que que cês acha? Vamo lá, Leandro. Bora lá, bora lá. Demorou. Vamo só dar mais uma voltinha aqui nessa pista aqui, que eu gostei dela, cara. Vamo ali naquele maior lá pra dar um último fúdulo, tá ligado? Cadê, cadê? Beleza, velho. Vamo procurar ela aqui. Vamo achar aí. Essa pista é top, cara. Chamar no grau, ó. Aí, vamos ver quem dá o melhor salto, demorou. Beleza, beleza. Um vai ficar observando o outro. Pode ser essa aqui? Essa daqui é legal, hein. Se quiser ficar aqui, quando agarrar, a gente pular. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu passar pro outro lado aqui. Peraí, peraí. Pessoal, tem que tomar cuidado pra não me acertar aqui, pô. Tem que tomar cuidado pra não morrer aqui. Aí, pode vir. Fica embaixo na rampa. Pode vir. Fica embaixo e atrás na rampa. Vai lá, vai lá, Leandro. Atrás? Eu tô no lado aqui. Aqui tem uma parede. É que daí a gente passa por cima de você. Ah, tá. Beleza, beleza. Nossa, aí é doideira, hein. Deixa eu estacionar minha moto aqui de boa. O cara já vai sair da moto, tá ligado? Aí, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir? Pode. Caramba, Leandro. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Essa rampa é muito top. Nossa senhora. Meu Deus. Seu carro. Quase que o Lucas bateu na parede, Leandro. Ele foi o meu melhor salto, viu? Não, pô. Agora eu tenho que dar meu pulo também, cê é louco? Tá achando que... Ó, aqui já dá uma chamada. Acho que é mais da hora. Já dá uma chamadinha no grau aqui. Ó, curti, curti. Da hora. Vou dar meu pulo aqui, pô. Vou dar meu pulo. Nossa, o Leandro veio de frente aqui quase, maluco. Ah, eu posso botar, cara? O meu foi o pior, sério. Puta que merda. Nossa senhora. Eu vou abrir ali na parede. Aí, Leandro. Fica aí, fica aí, fica aí, Leandro. Segura, segura. Olha só. Eita pega, mano. Aê, aê, aê. Colocou no 360, né? O 360. Cai de ré aqui, maluco. Mas beleza, galera. Eu vou cortar aqui o vídeo, galera. Porque se a gente for filmando até lá no monte, lá, ó. Eu já subi lá com o Luke uma vez. Se eu for filmando até lá, a bateria da câmera vai descarregar, mano. Beleza? Então eu vou dar um corte aqui pra gente chegar lá e eu já volto. Voltamos aqui, galera. Ó, já estamos aqui, mano. De frente pra esse lago, sei lá. É um mar isso, né? Não, mas é uma lagoa muito bem grande, tá ligado? Estamos aqui no pé do monte aqui já, ó. Prontos pra subir, mano. Qual que é? É aquele ali atrás de você, Robert? Olha aqui, ó. Olha no rumo da ponte pra frente lá, ó. Você vai ver ele lá em cima. Eita pega. Entendeu? É muita coisa. Dá pra subir lá com a moto, velho? Sim, sim, sim. Tem que ter cuidado, cara. Vambora lá, vambora. Tem que ter cuidado porque senão, maluco... Seu celular ligou de novo, hein, Lucas? Você tinha desligado? Ligou, ligou. Beleza. Tá ouvindo jeito, né? Dá pra ver aí, pô? Vambora, vambora aqui, ó. Ó, já de grau na ponte já aqui, ó. É louco, tildão. Vai com cuidado nessa estradinha aqui que costuma vir uns veículos igual esse daí, ó. O Leandro já tá ligado o caminho aqui. Só o Lucas que parece que não sai de casa. Apesar de ser estrada de terra, tem muito veículo aqui mesmo, hein, mano? Ah, aqui é tipo uma estrada principal, entendeu? Cuidado na curva aqui, ó. Aí, ó. Tem que subir aqui, louco. Beleza, galera. Começamos a subir, mano. Vamos embora. Vamos embora, maluco. Nossa, já precisou olhar de lá de cima lá pra baixo, velho. Cê é louco. A gente deve terminar de subir lá. Tá quase anoitecendo já. Ah, não deve, Leandro? Ah, ela é longa a subida aqui, hein. Pois é, aí, ó. Tem uma ponte aqui. Olha ela embaixo, velho. Olha ela embaixo. Já tá ao túnel. Dá um grau no túnel aí, pô. Dá um grau no túnel, ó. Se liga, se liga, se liga. Cê é louco, velho. Essa moto é muito top. Eu queria subir. A primeira vez que eu subi isso aqui, eu subi com a XRE, pô. É, com a XRE. A XRE é mais forte, né, de que é isso daqui. XRE. XRE, XRE. Aqui, Lucas. Aqui, aqui, aqui. Nossa, que descida top. Pode ir, pode ir, pode ir. Caraca, eu tava achando que ia subir, tá ligado? Pode ir, não. A gente vai descer e vai subir, pô. Tá achando o quê, caramba? Cê tá achando o quê? Eita, Lucas. O Lucas freou de uma vez aqui. Ou a moto que não tá querendo subir? A moto tá regando. Vamos embora, então. Começamos, galera. Começamos a subir aqui. Agora que começa. É bem estreito. Ó, o Lucas já tá... Eu achei que tava alto lá, tá ligado? Ô, Lucas. Não vai embrasar. Não vai embrasar, né? Não vai... Não deixa correr, não. Aqui é... Não corre, não, Lucas. Aqui é perigoso, entendeu, cara? A gente aconselha a correr, não. Porque se você descer esse monte aí, Samura não chega aqui rápido, não. Cuidado aí, Leandro. Agora sim, ó. Cara, é estreitinho aqui, cê é louco. É estreito pra caramba, velho. É muito estreito. Aí, ó. Tem umas... Uns paredão aqui, ó. Top pra descer e pular, tá ligado? Eita, eita. Ó, Leandro dando grau aí. Ó, Leandro. Ó, Leandro. É doidão. Você virar. Corajoso. Não, Leandro é corajoso. Na hora que ele tomar um capote aí, eu não vou falar nada que ele não. Eu fico aí rolando. É isso que segura. Aí, aí. Eu para... Eu seguro a moto, cara. Porque a moto eu vou ter que pagar, tá ligado? É, eu vou segurar a moto. Você vê a amizade, né? Como é que é na vida, viu? Me viu, cagou pra você. Aí, cara, eu acho que... Essa hora que a gente vê. É capaz de se jogar atrás da moto. Nossa, pula atrás da moto, cara. Nossa, eu já tô numa sede. Vou tomar uma água dessa. Quer parar pra dar uma descansada aí? Ah, lá em cima a gente para, pô. Ou, falta muito? Falta muito, será? Aqui tem um... Nossa, que subida, velho. Vamos parar aqui, então, um pouquinho. É, aqui tem uma vista legal. Isso, vamos embora. A Rosita nem aguentasse a vista aqui, não. Ah, você não jogou... Cuidado na hora que você for caminhar aí, ó. Você não jogou aquilo fora ainda, não, Lucas? Tô louco. Caramba, velho. A vista aqui é top, hein? A vista aqui é top, hein, mano? Olha isso. Tá se ligando aí? Aí, demorou a gente tirar uma foto aqui, hein, cara? É verdade. Demorou pra ter uma selfie. Tá ligado? Eu fiz o Lucas que é a primeira vez aí, ó. Pera aí que eu vou... É, faz de querer. Eu vou tirar uma foto nossa aqui, pô. Vou tirar uma foto aqui, ó. Tá ligado? Alinha aí, alinha aí. Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. O Leandro tá no jeito. Faz o sinal aí, Lu. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai pro Facebook, cara. Facebook e Instagram. Ficou doideira, hein? Ficou doideira, maluco. Beleza. Então, bora continuar a subir aí, entendeu? Partiu. As motos aí pra vocês estão de boa? Porque a minha aqui, ó... Tá amortecendo tranquilo esses buracos aqui. Meu, o Lucas é mestre. Vamos sujar, hein? Olha a moto dele como é que tá. Tá só um burro. Você vai colocar o capacete de novo, não, Lucas? Você vai subir sem capacete. Não, Lu, peraí. Perigoso, hein? É, perigoso pra caramba. Vambora, vambora. Ó, o Lucas do grau. O Lucas é doidão, Lucas. Cuidado com a curva aí, ó. Não. Cuidado com a curva aí. É muito estreito isso aqui, velho. É, tem que ir na manhinha, na manhinha. Uma subidinha. Não, meu, aí você capota a moto. Tá ligado? Capota, capota, cara. Aí, você tá ligado? Tem gente que sobe isso aqui a pé, cara. É, da hora, cara. Melhor trilha de Los Angeles, sem dúvida. Eu tô cansado de subir de moto já. Será que a bicicleta... Olha lá, você falou em subir a pé. Ali, 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 o pessoal ali. Como é que dá pra subir de bicicleta? Não dá, né? De bicicleta, não sei. Eu acho que é melhor do que subir carrozinho. Ei, boa tarde aí, galera. Boa tarde, pessoal. Não sei se for isso. Por isso, por isso. São moços ainda, velho. Não é doida. A da frente ali é folgadinha. Nem saiu, você viu? Espaçosa ela, né? Empurrar ela pra esse barranco abaixo aí, ela vai ver. Maldade do coração. Agora aqui tá de boa. Chegamos já praticamente, não é? Tem um teleférico ali? Sim, sim. Só que eu acho que hoje ele tá funcionando, não. Por ser domingo, entendeu? Eu acho que era o dia que ele tinha que funcionar, cara. Tem uma escadinha aqui, Leandro. Eu acho que dá pra gente subir, não dá? Isso, é aí mesmo, é aí mesmo. Que dia que uma moto de... Oi? Eu ia falar que essas motos é boa pra obstáculo, velho. Subir essas escadas aqui, mano. Sim, sim. Sobe de boa. Geral que com mochila também, porque... Suplimento, né, cara? Foi de boa. Beleza. Chegamos aqui, galera. Ó, que visão top, mano. Eu tava com saudade daqui já. Aqui, ó. Tem até um mapa aqui do monte, Lucas. Ó, galera tirando selfie aí. Galera tirando selfie. Cadê? Vamos... Deixa eu colocar aqui. Vamos tirar uma selfie. Vamos tirar uma selfie com o maluco. Aí, chega aí, chega aí. Deixa a moto aqui, cara. Se liga, Lucas. É muito alto pra gente cair daqui, não é? Nossa, é doido. É muito alto. Aqui, ó. Ali tem uma rampa, Leandro. Nesse lado aqui. Chega aí, Lucas. Aqui embaixo. Tá descendo aqui do lado, né? Isso. Ali, ela ali, ó. O Luke, na vez que veio aqui, o Luke parou na ponta. Tem uma pontinha, cara. Esse maluco, ele cara é doido. Tá anoitecendo já o pôr do sol lá. Tá até romântico isso aqui, não tá? Não, não é, cara? Não tá... É romântico. Aqui, ó. Tava em ter uma barreira aqui pra gente não ultrapassar. Eu não vou nem chegar lá na ponta direito, não. Que eu tenho medo de altura, cara. Nossa, você é doido, cara. Mas chega... Tá quase caindo lá, já. Tem a barreira aí, já pra você não ir aí. Chega aqui, ó. Chega aqui. Olha aqui, velho. Que queda. Vem devagar, Lucas. Vem devagar. Olha aí. Ele pulou aqui com a moto? Não, você é doido. Ele pulou de paraquedas, hein? O que vocês acham? Aí, cara. Não, foda que a gente tá sem paraquedas aqui, cê é louco. Será que ele... Não é um dia de pular, né? De paraquedas. Mas a gente nem tem a manha direito, pô. A gente vai ter que treinar. Não tem aquele passeio com o instrutor, não? Oi? Não tem passeio com o instrutor? De paraquedas? Será que ali... Ah, ali tá fechado hoje. Não tem instrutor ali, não, pô. Porque eu acho que ali fica... Leandro, calma aí, Leandro. É, eu senti longe, cara. Eu tô meio de bola. É muito show de bola isso aqui, velho. Deixa eu ver na altura aqui, ó. Fica cuidado aí, ó. Cuidado, ó. Nossa, assim, ó. Cair aqui, cê tá ficando é louco. Eu vou aproveitar e tirar uma foto lá da paisagem. Vai tirar uma foto da paisagem? Aqui, ó. Tira uma selfie, Lucas. Chega aqui, Leandro. Vamos aparecer na selfie do Lucas. Chega aí, chega aí, chega aí. Viadão bonito. Deixa eu fazer o joinha aqui pra aparecer na foto, pô. Aí, ó. Aí sim, pronto. Tá aí, cara. Fechou, maluco. Fechou. Olha que pôr do sol sem... Isso não tem preço, né, cara? Não tem, cara. Não tem. Bonito demais, cara. A natureza é incrível, cara. Sensacional, beleza? Pô, velho. A minha câmera já tá pitando aqui, que tá descarregando. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de tá passando lá no canal do Lucas e no canal do Leandro, galera. E se inscrevam lá, beleza? Porque eles também tão fazendo série de vida real e tá da hora, galera. Tamo junto. Manda um salve aí, galera. Isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Tamo junto, time. Não esquece de passar no canal da galera lá, hein. Isso. Beleza, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri